Adriano, se eu der um susto em uma pessoa e nesse susto a pessoa tiver um ataque e morrer Eu serei preso? Eu teria então cometido assim um crime? Pergunta enviada pelo Cleiton Fernandes Bom, eu não sou advogado pra te responder uma coisa dessa Mas tudo indica que sim, você cometeu um crime Só que nesse caso aí é um homicídio culposo Quando é aquele tipo de homicídio que você não tem a intenção de matar Então quando você comete uma atitude dessa que a intenção não era de fazer mal à pessoa Mas subitamente a pessoa morra por conta deste fato que você fez, dessa atitude que você tomou Então nesse caso é um homicídio culposo É, culposo, tô falando certo Geralmente você é indiciado, você é julgado Aí é analisado fatos pra saber se você teve a intenção de prejudicar Sei lá, qual que era a sua intenção Tudo depende da intenção Se foi constatado que a sua ideia era dar um susto pra fazer com que a pessoa Sei lá, pegasse um trauma, desmaiasse E a pessoa morreu, aí já é um homicídio doloso E aí você teve a intenção de prejudicar a pessoa Mas como eu disse, eu não sou advogado Então eu não tenho ideia se a pessoa vai ser presa ou não Fato é que ela vai ser condenada a homicídio culposo ou doloso E aí se ela vai ser presa, aí já é uma outra conversa Aí é advogado E aí